Quando meus dois filhos que moravam nos Estados Unidos chegaram, Felipe e Lucas, e viram Tiago careca, disseram, papai, o Tiago tá com câncer? Tá. Por que que o senhor não falou? Adiantava. Vocês iam ficar lá estudando, preocupado, iam querer pegar o avião e vir pra cá? Não ia adiantar nada. Aí eles pegaram, viraram as costas os dois e foram pra rua. Depois de uma hora voltaram e voltaram os dois carecas. Aí, o que que vocês fizeram? No casamento da Cristina e ninguém vai saber qual de nós é o doente, pai. Aí o Tiago viu e falou, pai, eles raparam a cabeça. Aí eu falei, Tiago, isso chama-se graça. Quando a gente faz pelo outro o que gostaria que o outro fizesse pela gente. Aí os rapazes da igreja, tudo raparam a cabeça. E no casamento da minha filha, tava todo mundo careca. Porque na hora da luta, querido, a igreja faz diferença. Na hora da luta, ter Jesus faz diferença. Na hora da luta, ter um pastor faz a diferença. E olha, por que que tudo que eu enfeitei, sabe por quê? Porque Deus é bom. Eu não tô aqui pregando porque eu vivo o mar de rosa. Eu não tô aqui pregando porque eu nasci no berço de ouro. Eu não tô aqui rindo porque a minha vida é perfeita. Eu não tô aqui rindo porque tudo me vai bem e porque eu sou milionário. Eu tô aqui rindo é porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E Ele se faz presente na dor. Ele se faz presente na angústia. Ele capacita a gente a vencer as dificuldades. Ele está conosco na hora da aflição. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. E certamente que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre.